Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Vem te dar isso Caralho, tava jogando mais limpa Aí gatinho, tô lá no portuguai Pra ver se eu botar no meu nome, vou te botar pra lá Mota a fila pra porra Passa aqui no trato, ei Aê, aê, aê Você é o LF, escuta o que que eu tô te dizendo Vou basta meu freestyle, vou fazer proposição Puta se liga na pareda Que parece até que faz vale, depois que eu recebo yourself na rua da caminhada A boar v Eu vou ser bem tranquilo, já vou soltar meu povo. Você botou fogo na casa, eu já tenho um dado como é que é. Claro que tu botou fogo na casa, só na casa pegando fogo pra sair esse leitá pra tu comer o Pelé. Eu não vejo meu bem, eu tô mais leitado. Ele é verde, não é? Eu vou assim, 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 eu não tô entendendo mais nada. Tá gordo pra caraca, seu peito, tá gordo também. E nem um empate. Valeu, velho, vai te passar mal. O aluno que vai gerar, ó. Ó, 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 ó. Valeu, velho, velho. Vou começar no Cristal Alemano, mas hoje 10 segundos. Pelo aqui, desce lá, não enjeve, é tu usa e abusa. Aí, eu tô tranquilo, tua cara é pra dentro, anda por cima, você mora, vai se lá. Aí, meu irmão, na entrevista, mano. Esse topou com o quadrado, parece a tua caixa d'água. Não, meu irmão, tô tranquilo. Aí, o gabinete, eu tô comando, eu chego na entrevistação. Aí, meu irmão, tu sabe como é que é. Na turma do Didi, você era um jacaré. Foi pra caralho, cheio de dente. Aí, o bagulho é louco, meu irmão, eu sou consciente. Aí, eu mando um novo histórico. Tu tá na batalha do real, mas tu sabe na realidade. Aí, meu irmão, tô tranquilo. Aí, o bagulho é louco, meu cachorro, mandando a entrevistação. Aí, meu irmão, a rimbraza. Eu vim do Rio de Janeiro pra ganhar na tua casa. Tu botou fogo na casa, meu irmão, e hoje eu tô tranquilo. Tu botou fogo na casa. Aí, o Jordan era o carvão. Aí, o bagulho é louco, né? 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 Aí, meu irmão, eu tô sequente. Vai lá, fazia do ponte, vai lá e vem de cabente. Aí, meu irmão, tu se acaba na branca. Não me dá pra gente ficar rico, se acaba tudo na cor. Aí, meu irmão, de tua, foi loucura. Você ganhou na raspadinha e comprou tudo com pó. Aí, meu irmão, eu sou meu irmão. Você comprou tudo com pó e dividiu com uma rileia. Aí, meu irmão, eu queria como ela te manda aqui na sessão. Aí, você é um escanto. Usa tua inteligência para digastar que eu sou gordo. Isso não é uma batalha de aparência. Eu sou gordo, mano. Mas eu... Nada, eu esqueci. Suave, tá tudo. Suave, tá tudo. Suave, tá tudo.